Música As ervas medicinais são utilizadas para curar ou diminuir os sintomas de uma doença e também podem ajudar você a ter uma alimentação mais saudável e se sentir bem. Elas estão inclusas em uma variedade enorme dentro da flora e cada uma possui função diferente no organismo humano. Por isso que, mesmo sendo benéficas, seu uso requer muito cuidado. É importante conhecer o que cada planta medicinal faz, entendendo seus benefícios que vão desde tratar e prevenir doenças mais leves como uma gripe ou mais graves como a hipertensão. As pessoas procuram muito por isso, né? Por um tratamento mais natural. A gente sabe que até existem em algumas cidades dentro do Rio Grande do Sul que muitas plantas já estão sendo usadas na farmácia do SUS, né? E aqui, então, nesse espaço que eu moro, eu cultivo elas dentro do jardim produtivo, que é um jardim que a gente ornamenta também com as plantas medicinais. E o que eu faço é, as pessoas que precisam de mudas, eu vou dando mudas nos cursos de plantas medicinais também. A gente leva as mudas para as pessoas irem cultivando, conhecendo, convivendo, né? Com as plantas. E nós viemos aqui nas ruas de Erechim para saber se você conhece as plantas medicinais e sabe quais são os seus benefícios. Ai, meu Deus, eu não conheço, não. Alecrim? Sim, esse aqui é o alecrim. Sabe para que eles saem? Eu já li alguma coisa sobre ele, memória, que a gente cheirar, seguidamente, isso aqui. É uma planta que ele é indicado tanto para o sistema cardiovascular, quanto é uma planta que nos acalma. O óleo essencial do alecrim, ele é dito como óleo dos estudantes, porque ele desperta uma tensão maior. Ah, não lembro o nome. Não lembro, não. Você sabe para que ela serve? Algum tipo de chá. Essa é sálvia, para botar tempero na comida. Essa aqui eu conheço por pormonária. E você sabe para que ela serve? Por pulmão. Toda planta que tem a folhinha cinza, ela é para tratar o sistema respiratório. Então, a pulmonária, ela é muito eficiente para tosse, para gripes, para resfriados, né? E você pode... Ela é uma punk também, uma planta alimentícia não convencional. Muitos chamam ela de peixinho, porque tu pode colher ela e fritar tipo peixe à milanesa. Essa eu não conheço. Não sei o que é. Não, não me lembro. Ela tem função calmante e relaxante muscular. Então, desde o chazinho dele que você vai tomar, você vai se acalmar. No verão, a gente tem o hábito de bater o suco no liquidificador com ele e com o limão, que é outra planta extremamente medicinal, né? Então, ele serve para chá, serve para suco, serve para água aromatizada. E a função dele é essa, calmante e relaxante muscular. Bodo, não é? Isso que é baldrame. Baldrame. Você sabe para que ela serve? Para infecção de feridas. Ela é para uso externo. Aí, quando você está com algum machucado, com alguma infecção, você pode fazer em plástico dela, que ela vai liberar o óleo essencial dela, né? Tu aquece ela numa gordura. A gordura vai captar o óleo essencial dela e colocando em forma de emplástico. Ele vai direto para a corrente sanguínea, né? E nos trata as inflamações também externamente. E isso faz parte da minha vida hoje, assim. Eu não vivo sem elas. Então, dentro da região do Alto Uruguai, que é a região que eu trabalho, é uma região, assim, muito rica em diversidade de plantas medicinais. Eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, onde as pessoas estão se abrindo, estão retornando para a nossa origem, que é a Mãe Terra, né? Obrigada. 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 Se inscreva no canal.